Uma tampa de rede de esgoto está solta na rua Pedro Caetano, no centro. Por isso, um buraco se formou na calçada. O repórter nos bairros foi até lá. O repórter nos bairros de hoje está aqui na rua Pedro Caetano, no centro da cidade. Olha a situação que está essa calçada, gente. Um buraco bem na calçada. Provavelmente, esse buraco só se abriu por causa da tampa da rede de esgoto que foi retirada. E a situação é delicada. Teve gente que já se acidentou por aqui. A dona Zilmar foi vítima dessa situação, né, dona Zilmar? Conta pra gente como é que foi esse caso. Eu fui vítima desse buraco. Eu estava vindo da missa, que diria que eu não fosse à missa. Estava vindo da missa e cheguei aqui, estou pisando perto, eu fui dentro do buraco. Pois é, olha só. A perna dela ficou ferida na parte da canela. Felizmente, não foi pior o caso. Mas como é que estava aí? Estava totalmente aberto ou tinha alguma coisa protegendo? Não pisei nem no buraco. Pisei na ponta da calçada, da tampa, não é de cá. Só pisei na tampa e fui eu protegendo o buraco. A gente viu que colocaram um improviso aqui para outros acidentes não acontecerem. Mas a senhora acha que isso é a solução? Não é solução, né? A solução é consertar, né? Os ônibus das calçadas, consertar. E foi até o rapaz do hotel Bom Jesus que veio voltar. Correu para me pegar, mas eu já estava saindo. Pois é, a dona Zilmari, então, faz esse apelo aqui, né, gente? É um problema que todos que passam por essa calçada escorrem o risco de se acidentarem. Ela, uma idosa, caiu aqui no buraco, machucou a perna e pede, então, a solução, o reparo desse buraco que está sem a tampa da rede de esgoto. O repórter nos bairros veio aqui, então, mostrar essa situação. E se você também tem problema aí na sua rua, entre em contato com a nossa redação. A nossa equipe de reportagem vai até você. Nós questionamos a Cezan, mas até o fechamento desta edição nós não tivemos resposta. E aí